Olá pessoal do meu canal Jaguar ET Sobrevivente, olha aí pessoal a toca de uma paca uma toca ativa de uma paca, vou mostrar para vocês aqui onde que é o suspiro dela aqui toda toca de animal pessoal, seja paca seja tatu, ela tem o suspiro também, olha aí o paredão de pedra olha onde que é o suspiro dela aí beleza, ela tem a entrada e tem a saída, caso ela for surpreendida por um predador ela tem por onde ela sair, beleza, vou mostrar para vocês o lugar aqui, olha quantas pedras tem aí pessoal isso aqui é uma pedra só, imagina só, enorme a pedra aqui é equivalente a uma casa aqui, olha aí Pessoal vocês sabem o que quer dizer Jaguar ET? Jaguar ET ele vem da palavra Jaguar Jaguar ET, o bicho que mata num salto ok? se alguém tiver alguma dúvida pode pesquisar no Google tranquilamente, olha que lugar bonito aqui pessoal quando eu falo para vocês que aqui tem muita paca é porque tem muita paca mesmo pessoal, olha que mata fechada aqui aí eu mais uma vez desejo a todos vocês que Jesus Cristo abençoe a todos e mais uma vez eu agradeço a todos os inscritos do canal já chegamos a 2.800 estou muito feliz muito obrigado de coração vocês merecem estar junto comigo porque vocês são tudo gente boa um abraço do seu amigo Jaguar ET sobrevivente pessoal, quem quiser um vídeo de sobrevivência na floresta é claro que eu não vou matar nada, beleza? mas como sobreviver dando dicas de sobrevivência deixa no comentário aí, beleza? e eu vou fazer esse vídeo agora no inverno, pessoal a minha intenção não é matar animal algum mas como eu sempre sobrevivi nessas matas brasileiras aí eu posso falar um pouquinho do que eu sei, beleza? então desde já, do fundo do coração que Jesus Cristo abençoe a todos vocês olha o tamanho dessa pedra aqui, moço estou bem no alto aqui tranquilo? que Jesus Cristo abençoe a todos vocês um abração, pessoal beleza, pessoal? então lá vai os nomes aqui dos meus amigos aqui que estão sempre junto comigo no canal Fernando Assis Charles Vaqueiro Pregadoras Avestas Marcos Francisco Guinho Caçador Sniper Pernambucano Sniper Anônimo dá uma força pro meu amigo aí, pessoal beleza? Melquiade Lacerda Caçador Solitário Nós é Bruto, aqui tem coragem Rodrigo Francisco Quintiano Ari dos Reis gente boa Fau Caçador Caçada Brasil SP Araújo Caçador Life Outdoor Jorge Lima André Gogo Sniper Chumbo de Ouro Milton Olembach gente boa pescador Zé Lobo Sniper Robson Correia Fred Estilo Caipira um abraço pra esse garoto aí um exemplo pra nós todos aí Área J27 Robson Borges gente boa também, pessoal dá uma força pros meus amigos aí, gente vocês que têm visitado os canais aí vocês curtirem o canal aí se inscreve, beleza? vamos aqui João Eli ô meu Deus escreveram pra mim aqui eu não tô João Eli Pathy de um Tudo gente boa Jesus Cristo abençoe você Pathy obrigado por tudo que você fez por mim ele é o Tito Maurício Ribas aprendendo a fazer curtir JMS Silva da Mata João Tagarce meu amigo Josi Mais gente boa também Ariela Maia tudo sobre plantas, pessoal muito bom o canal Ricardo Antunes meu Deus escreveram pra mim aqui eu não tô acertando agora Caçador Top R.R. Crochê Isabel Isa um grande abraço pra vocês Isabel Isa Mineiro Caçador vale a pena conhecer Novo Caçador Moderado Leozito Sniper do Nordeste Caçador Alagoano Caçador Louco Vida na Mata Caça e Pesca BR Robson Correia mais uma vez IFAO Caçador Sirlene Vieira e a sua família você faz uns vídeos aí mostrando a sua família que Jesus Cristo abençoe todos vocês a Elson Lima Santos Sniper do Vale Emanuel FF parceiros da caça Leandro Pesca gente boa também pessoal câmera de trilha Centro-Oeste visão noturna um abraço pro meu amigo um vídeo muito bom também outro rapaz que não tá na minha lista aqui que eu acabei de lembrar agora pessoal Recanto Jariuna também arma câmeras de trilha muito bom canal eu recomendo Jefferson Natureza Vida no Mato gente boa Aparecida Aparecida um abraço pro meu amigo Aparecida Aparecida de Araucária Paraná gente boa está sempre junto comigo também é como eu disse Sniper Anônimo dá uma força pro meu amigo também Danilo Gamer um abraço pra você agora tem uns nomes pessoal que não tá na minha lista aqui mas que eu tô lembrando aqui que é o Diário da Cidinha Justiça abençoe ela a sua família também pessoal o meu amigo aqui Dani Natureza que tem uns vídeos muito bons sempre tá junto comigo aí também pessoal queria falar pra vocês do canal Felipine Aventura é um canal que tá começando agora o garoto gosta de pescar gosta de fazer uns vídeos de natureza também e pessoal é isso existe outras pessoas que eu gostaria de ter me lembrado infelizmente eu não sou perfeito e não lembrei de todos mas deixe-nos sempre no comentário pessoal porque eu também estarei sempre visualizando os vídeos de vocês se possível e eu vou novamente deixar aqui meu abraço a todos vocês estaremos sempre juntos nessa batalha e é isso pessoal procuro dar o melhor pra vocês e que Jesus Cristo permaneça no coração de cada um me desculpe alguma coisa um abraço Jaguaretê sobrevivente eu acho que não quer desligar o vídeo porque porque eu não sei se